Olá meus amigos amantes do estilingue Mais uma encomenda do meu amigo Silvanei Vamos abrir aqui Papai negócio Dá aula aí De embalagens Aê Os brindes aí Para Para eixo de fita Da GZK O Silvanei mandou um bocado de malha aqui De cura Valeu meu irmão Tem mais 4 ou 5 aqui Valeu Vamos abrir aqui Essa criança Nossa que brinco Olha só Que maravilha Que forquilha linda De madeira Embuia A outra eu não estou lembrado Ela está aparecendo cedrinha Show de bola Fantástico Valeu meu irmão Silvanei Cruz É isso aí Valeu meu querido Obrigado Ali Música Obrigado.